Já falei pra você, já estava vazia, eu quero ver você na coreografia, já falei pra você, já estava vazia, eu quero ver você na coreografia. Se você quiser, pode dançar o agadinho, 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 agadinho E se malar, se malança na ilha, o balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Vem na onda, não fica não A gente vira, não acabou Tá tomando esse sucesso Esportando a cidade, a galera, todos dias é só Vou só no lado dele Se você quiser, vem, eu só na verdade Vem no balanço, vem, eu só vou sozinho Eu vou sozinho, eu vou sozinho Se você quiser, vem, eu só na verdade Vem no balanço, vem, eu só vou sozinho Eu vou sozinho, eu vou sozinho Agora